Fica assim sem você Exato Fica assim sem você Cariocas são bonitos Cariocas são bacanas Cariocas são sacanas Cariocas são dourados Cariocas são modernos Cariocas são despertos Cariocas são diretos Cariocas não bastam de dias no pavos É... Uh... Cariocas nascem cambas Cariocas nascem craques Cariocas não chupraques, cariocas são alegres, cariocas são ateus Cariocas são tão sexos, cariocas são tão caros Cariocas não gostam de ensinar a fechar Cariocas são bonitos, cariocas são bacanas, cariocas são sacanas Cariocas são boragos, cariocas são modernos, cariocas são espertos Cariocas são divertos, cariocas não gostam de dias tomados Cariocas nascem gambas, cariocas nascem craques, cariocas têm sotaques Cariocas são alegres, cariocas são ateus, cariocas são tão sexos, cariocas são tão caros Cariocas não gostam de ensinar a fechar Cariocas não gostam de ensinar a fechar Cariocas não gostam de ensinar a fechar Aplausos